Estou escutando um acordeão, acabamos vindo aqui com a Elisa e o Gilvan aqui no encontro de amigos deles e vamos participar, né Gilvan? Nós invadem as festas, né? Tinha um churrasquinho marcado para eles, aí nós invadimos juntos. É isso aí, não invadiram nada, né? Estão fazendo churras gaúcho ali, eu vou mostrar depois para vocês, eu vou aproveitar e filmar o pessoal cantando, tocando aí, aqui em Cristal aqui, Cristal Rio Grande do Sul, vou mostrar um pouquinho. Música Toda mãe terra é uma pelo pra sermos irmãos E toda roça é um convite para o tirão Põe a semente na terra, não será irmão Não te preocupe a colheita, plantas para irmão Põe a semente na terra, não será irmão Não te preocupe a colheita, plantas para irmão Toda colheita é um chamado para se ajudar Toda colheita é um chamado para se ajudar E toda vida é um momento de se organizar Põe a semente na terra, não será irmão Não te preocupe a colheita, plantas para irmão Põe a semente na terra, não será irmão Não te preocupe a colheita, plantas para irmão Para conhecer Jesus pode ser a qualquer hora Pode ser dia ou noite ou pode ser agora Não importa a sua cor, idade ou religião Para conhecer Jesus Basta abrir o coração Se não importa quem tu és, não importa o que faz Deus te ama de verdade, pra você tem muito mais Não espere o amanhã, venha Cristo como estás Deus conhece a tua vida, quer curar tuas feridas Tua vida quer salvar Tua vida quer salvar Para conhecer Jesus Pode ser a qualquer hora Pode ser dia ou noite ou pode ser agora Não importa a sua cor, idade ou religião Para conhecer Jesus Basta abrir o coração Basta abrir o coração Se você tentou de tudo para ser feliz também, bateu em portas erradas onde lá a paz não tem, mas em tudo está perdido você pode acreditar que existe um amigo que hoje quer falar contigo tua vida quer salvar para conhecer Jesus pode ser a qualquer hora pode ser dia ou noite ou pode ser agora não importa sua cor, idade ou religião para conhecer Jesus basta abrir o coração e eu senti aquela linha pra ver onde a estrela brilha recantar com todos Jesus aleluia 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 Só mulheres A canção falar de amor Falar de fé, falar de dor Um amor que cura com poesia A canção falar por nós Eleva, Deus, a nossa voz Um coração que chora de alegria Aleluia 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 Irmão, leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia Se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A certeza da vida é eterna, como o nosso amor Deus prometeu. Esse dia seremos felizes, estaremos pra sempre com Deus. Esse dia seremos felizes, estaremos pra sempre com Deus. Esse dia seremos felizes, estaremos pra sempre com Deus. Cantam hinos e cantam aleluia. A vontade de dar Deus, que Deus te abençoe. E se os velhos explorar nossa vida, ajuntados pelo dia a dia. Te cansaram de tanta tristeza, buscar Cristo pra nova alegria. Te cansaram de tanta tristeza, buscar Cristo pra nova alegria. E ao deixar essa vida, meu Deus, com Jesus eu vou me encontrar. Deixarei para trás as tristezas, vou morar na casa de meu Pai. A certeza da vida é eterna, como o nosso amor Deus prometeu. Esse dia seremos felizes, estaremos pra sempre com Deus. Esse dia seremos felizes, estaremos pra sempre com Deus. Cristal, Cristal Rio Grande do Sul, casa de Pauliléia, certo? Levanta a mão aí, Pauliléia. Olá! Levanta a mão, Elisa e Gilbana. Aqui. São os que nos receberam primeiro, pastor Everson, que a gente já conhece desde início. E os outros eu não conheço. Mas a partir de agora, estão no vídeo, eu vou lembrando. Fala os nomes rapidinho. Diel. Eu vou lembrar. Arita. Rosane. Leoni. Nilce. E não é bem? Teodoro. Rivani. Cecília. Elisa. Eudina. Everson. Gilbana. Isso, só pra gente registrar. O Marcos. Alcy. Delson. Erlon. Esse tudo serve pra mim registrar. Paulo. Olivia. Dari. 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 Leia. Leia. Marciano. Marciano. Todos falaram, né? Isso aí serve pra mim, sabia? Os vídeos que eu vou filmando, eu vou registrando. Depois eu olho. Dois anos depois. Aqui com aquelas pessoas. Isso serve pra mim. Gente, muito obrigado. Quero registrar aqui, então, em vídeo. As recepções boas que nós temos. Eu sempre repito isso. São muito boas as recepções. Eu tenho certeza que qualquer um de Espírito Santo, ou do Rondônia que vier, vai ser esse vídeo bem assim. E a gente quer deixar aberto, né? Essa gentileza que a gente também quer prestar a vocês, se quiserem visitar a gente. Espírito Santo é pertinho ali? De avião vai rapidinho. De carro é melhor que conhece o Brasil. Valeu. Muito bem. Obrigada. Muito bom. Isso aí. Agora eu vou fazer uma foto assim, e depois a moça bate uma comigo ali assim. Isso assim. Essa é a foto. Mas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Digno. 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 Nossas mãos Pra teu nome Exaltar Porque grande és tu Maravilhas Fazes tu Não há outro Igual a ti Não, não há Não há outro Igual a ti Porque grande és tu Maravilhas Fazes tu Não há outro Igual a ti Não, não há Não há outro Igual a ti Ele que grande amor Nos tem concedido O nosso Pai Ele que grande amor Nos tem concedido O nosso Pai A conto de sermos Chamados Filhos de Deus A conto de sermos Chamados Filhos de Deus Ele que grande amor Nos tem concedido O nosso Pai Ele que grande amor Nos tem concedido O nosso Pai A ponto de sermos chamados filhos de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus, faz bem alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. Em seu perdão, encontro paz. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. Quem quiser sabe quem sou, olha para o céu azul. Ele está junto comigo, envolve o grande azul. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E as obras que Ele faz, o Seu amor não tem limites. E assim ela se foi, entre mim se despedir A chagana vai sumir, o arrago da dorir Já disse ela, foi embora, eu pensei que tem razão Foi embora do meu perigo, o seu bem-coração Eu vou seguindo uma estrela Que a luz dos olhos não vejo E já que não posso vê-la, eu me pergunto porquê A estrela que vou seguindo, só vejo com minha fé Pois ela é a voz do menino, do moço de Nazaré Eu vou seguindo uma estrada, por onde o amor me conduz E não me importa mais nada, se nela encontro Jesus Encontro com meus amigos, procuro o Cristo encontrar Pois vem e se vai comigo, jamais terei que parar Eu vou seguindo um projeto de vida e de construção A Cristo dou meu afeto, do bem que faço aos irmãos O meu projeto percebe, seu amor e apoio melhor É dando o que se recebe, o bem que é muito maior Que a luz dos olhos não se amig idag A luz dos olhos não se amigam eечem A luz das pessoas não se amigam e ainda não se amigam E aí